Olá pessoal, eu sou Renata Mundim, bióloga do Global Turf Network e há alguns meses eu mostrei para vocês as poinsetas cultivadas no Hemisfério Norte para comemorar o Natal, que variam de tamanho, mas geralmente o maior é 15 cm, plantadas em vasos e eu falei sobre as poinsetas que chegavam a 2 metros. Bom, hoje eu me deparei com uma que foi além de 2 metros. Como você pode ver, essa poinseta é utilizada aqui, encostada na cerca e ela ficou realmente muito bonita. É uma planta muito resistente, que precisa, claro, de alguns cuidados, como manter o solo úmido, precisa de sol para florescer, mas que se você tomar esses cuidados, ela vai sempre crescer e ter bastante resistência. Eu estava conversando com o dono aqui da casa e ele disse que em agosto ele poda a planta, ou seja, assim que a temperatura já não é mais tão fria, ele poda a planta bastante e no outro ano ela floresce normalmente, chegando à altura que você pode ver. Eu achei muito bonito, espero que vocês tenham gostado e acompanhem mais dicas no site globalhelva.org.